Fala pessoal, tudo bem? Sou Miguel Souza, moro na Alemanha E novamente vamos para um rolezinho, mais um rolezinho aqui na cidade, melhor dizendo E hoje nós vamos para o Parque Vordavisa É um parque bem grande também Possui um lago E também possui uma praia artificial Tem playground, tem restaurantes, tem pontes Que dá para o pessoal ter uma vista melhor do lago Foram construídas também algumas ilhinhas artificiais Para os patos, né? Para criarem os... Enfim, os pássaros ali que ali no lago vivem Estamos quase chegando lá Domingão de sol De manhã, aproveitar agora de manhã Porque depois os parques ficam cheios Fica difícil filmar E aqui na Alemanha é meio complicado fazer filmagem Porque as pessoas não gostam e não podem também A gente não pode filmar as pessoas Que podem... Se alguém quiser pode até te processar Por ter filmado o rosto de alguém E evidenciado alguma pessoa Os alemães são bem reservados E a gente mora no país dos outros A gente tem que respeitar as regras deles, não é mesmo? A gente tem que ver com isso A gente tem que ver com isso E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Do outro lado tem uma prainha artificial. Pessoal, essas bikes são bikes da mesma empresa que a mesma empresa do metrô aqui, então são bikes que você pode baixar o aplicativo e utilizá-las também, pagar um preço, um valorzinho simbólico aí, é bem baixinho o valor. Então pra quem não tem bike e quer aí dar uma pedaladinha, não precisa nem comprar uma bike. E pessoal, corrigindo só, eu disse que esse lado chamava Vordavisa, mas não é, Vordavisa é aquela estação que nós passamos primeiro, apenas me confundi. Esse aqui se chama Vorda Z, Z em alemão é lago, então Vorda é o nome da área aqui, e aí Vorda Z no caso, o lago Vorda. E aí começa a parte do playground, academia. Como vocês podem ver, academia ao ar livre, gratuita. Na Alemanha, se preza muito pela saúde, então, esse tipo de lazer, são gratuitos. Ó, banheiros temos também, mais uma vez aquelas bikes. E assim pessoal, assim que você desativa aquela, no caso, vamos dizer que você linkou com a bike e usou, onde você parar, você deixa. Temos aqui também as patinetes eletrônicas, né, você também pode utilizar. Mais um lazer aqui, mesinha de ping pong, em toda a extensão, estacionamento para bikes. Em toda a extensão da cidade, existem essas mesinhas de ping pong, aí você só traz a sua bolinha, a sua raquete e aproveita. Essa é uma estação elétrica, ela possui, não consigo mostrar para vocês aqui, mas há alguns painéis solares ali em cima. Então, aqui tem a parte de preservação, eles fazem todo o cuidado, tem todo o cuidado de mistração, basicamente, do lago. E aqui nós temos ali os banheiros, como eu havia dito. Atrás desse painel aqui, banheiro. E é uma construção suspensa na água. Deixa eu dar uma afastada aqui, talvez dê para mostrar melhor. Podem ver que eles são painéis solares, tem vários painéis solares em cima. Tem aquela hélice também, que é a captação da energia através do vento, né. Todas essas antenas. Enfim, aqui eles fazem todo o tratamento, o cuidado do parque e dos animais também, né. Pessoal, além dessa estação, também existem as ilhas artificiais que eu havia mencionado. Essa é uma delas, como vocês podem ver, alguns patos, alguns pássaros ali nela. E tem muitas outras também, foram construídas, além dessa divisão aqui no meio, foram construídas essas ilhas. Bom, lembrando que esse é mais um dos vídeos. Os vídeos daquela série de vídeos que estou fazendo sobre os parques, as áreas de lazer aqui da Alemanha. Quero mostrar aqui na minha cidade. Eu moro em Nuremberg. É a segunda maior cidade da Bavária. Fica ao norte de Munique. Lembrando que essa é uma cidade aí que tem mais de mil anos. Então, eu moro do lado de um castelo, tem a cidade, tem toda a muralha que cerca a cidade velha. E aí eu quero mostrar toda essa parte antiga, essa parte da cidade, que é bem bonita. Eu sei que as pessoas têm curiosidade, curiosidades a respeito da Alemanha, porque é um país muito bonito, muito organizado. Então, resolvi fazer essa série de vídeos para mostrar para vocês um pouquinho aqui da minha cidade e desse meu novo país. Então, sempre que tiver um diazinho de folga, estarei saindo, pegando a minha bicicleta, a minha fiel escudeira. Estaremos pedalando aí pela cidade e fazendo imagens para vocês. E passando um pouquinho da história, contando alguns fatos, para que vocês possam aí ficarem com boas imagens aqui da Alemanha, para terem um pouquinho, um gostinho do que é viver num país de primeiro mundo como a Alemanha. Então, eu queria pedir para vocês darem um like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem aí as notificações para que, assim que eu postar um novo vídeo, vocês vão receber as notificações. E compartilhem aí com seus amigos, seus familiares, para que eles possam também desfrutar desses passeios que nós estamos fazendo. Bora continuar o rolê, que ainda tem muita coisa para ver. Essa é a ponte, como vocês podem ver algumas pessoas caminhando por ela. Essa ponte tem uma extensãozinha da margem do lago, para que as pessoas pudessem ter uma visão melhor da extensão do lago, foi construída. Recentemente, o governador aqui do estado da Bavária, ele esteve aqui. Inclusive, se eu não me engano, ele é fã do time da cidade, o Nuremberg Futebol Clube. Ali seria café, restaurante, e na parte de cima são casas para idosos. Aqui na Alemanha existem bastante, a população é bem velha, só que são bem caras. Não são como a gente tem aquelas no Brasil, que as famílias ficam com pena de colocar os seus idosos nessas casas, porque serão maltratados, não serão bem cuidados. Aqui é outro patamar, são bem cuidados e elas são bem caras. Então, muitas vezes, é melhor colocar o idoso em uma dessas casas do que manter em casa, né? Lá eles possuem as pessoas da mesma idade, possuem atividades, eles fazem passeios. Lá eles possuem as pessoas da cidade, possuem as pessoas da cidade, e aqui é uma área, como eu já disse em outro vídeo, não é todos os lugares, os locais que você pode chegar e soltar o teu cachorro. Você precisa ter uma área específica. Então, essa aqui é mais uma delas. Você pode soltar o seu cachorro, brincar com ele. No restante do parque, você precisa andar com ele na coleira. Beleza? Fica a dica então, se você vier para a Alemanha, já está sabendo. Pessoal, achei uma trilha aqui, para ver, acho que eu vi que tem alguma coisinha ali. Tem uma flaca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.